É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo Não conhece, vai conhecer, é o Souza original Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de tais Vai mamar gostoso no banco de tais É o seu canal só bailão Joga, cheka, joga, cheka No baile do Bega, joga, cheka, joga, cheka No baile do Bega, DJ Sousa original vai destruir tua perereca No baile do Bega, DJ Sousa original vai destruir tua perereca DJ Matheus da Su, DJ Sousa original É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Su, Matheus da Su É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Joga checa, joga checa, no baile do Bega, joga checa, joga checa, no baile do Bega DJ Sousa original vai destruir tua perereca DJ Matheus da Su, DJ Sousa original vai destruir tua perereca Joga checa, joga checa, no baile do Bega DJ Matheus da Su, DJ Sousa original Tholders da Juçadas com o Nuno, no baile do Bega DJ Matheus da Su, DJ Sousa original E esse é o canal só bailão.